Dicas sobre Lagoinha em Paraipago. A gente está aqui há duas horinhas de Fortaleza e essa é uma das praias mais queridinhas do litoral oeste do Ceará. Vou trazer dicas de hospedagem, alimentação, barraca de praia, restaurante, lazer, passeio de bug. E aqui a gente está na Reserva Pedrinhas, que é uma das opções para quem vem aqui com mais tempo, né? Tem gente que faz passeio Lagoinha em um dia, não dá para aproveitar tão bem. Eu sugiro você passar pelo menos um fim de semana, que foi o que a gente fez dessa vez. A gente chegou na sexta e está indo embora no domingo. E se você não me conhece, eu sou a Joana do canal Morar em Fortaleza. Trago as dicas de lazer, turismo, gastronomia em Fortaleza e região. E se essas dicas te interessam, já se inscreve aí no canal e ative as notificações. Agora vamos conhecer um pouquinho da praia de Lagoinha. Seguinte, galera, nós fomos até Lagoinha de Carro. Você pega a CE 085 no sentido oeste. São aí 105 a 115 quilômetros de Fortaleza. Então são duas horinhas, a estrada é bem tranquila, duplicada. Nós somos no fim de tarde, então ainda pegamos esse espetáculo aí do pôr do sol. Fica no sentido oeste, que é o sentido de quem vai para Jericoacoara. E tem outras praias famosinhas, como Cumbuco, Paracuru, Flecheiras, dentre outros. E aí a gente vai começar aqui com dicas de hospedagem. A gente se hospedou dessa vez no Hotel Platô. E foi R$600, duas diárias para casar. Nosso quarto aqui no Hotel Platô. Ele é bem simples, mas também bem completinho, tá? Chuveiro elétrico, ar-condicionado, TV, frigobar. Isso aqui tem uma cama de casal, uma cama de solteiro. Tem um lugarzinho pra pôr as coisas. E, bom, aqui tem... Tá escuro, né? Vamos ver se eu filmo pela manhã. Mas o mar fica logo ali na frente. Aqui tem uma piscina. Aqui tem um estacionamento. Como nós chegamos já à noite, nós fomos direto procurar um lugar pra jantar. E aí nós descobrimos o Quintal Praiano, que abriu, inaugurou inclusive há pouco tempo. Tinha quatro meses só quando a gente chegou, né? Que foi em julho. E tem música ao vivo. Na sexta tava tocando o MPB e no sábado tava tocando um pagodão. A gente gostou tanto que foi sexta e sábado pra lá. Comida muito bem servida, preço bom, atendimento bacana. Mostrar um pouquinho. O menu aqui, pra vocês darem uma olhada rápida. A gente pediu o bolinho de macaxeiro com carne de sol. Que é R$26,99. Daí tem peixes e carnes. A gente foi num prato de carne que é Samaminha Regional. Parece bem boa, hein? E também tem diversos drinks, gente. Eu pedi o gin tropical. O Bruno foi na cervejinha dele. E esse aqui é o bolinho de carne de sol com macaxeiro. Bolinho nada, né? Bolinho, modo de dizer. Acho que valeu muito a pena. Porque, enfim, R$26,99. Tem vírus. Que beleza essa maminha regional, gente. Vem com cuscuz, com molho de queijo por cima. Macaxeira, baião. Muito bem servida pra duas pessoas, tá? E ela fica, acho que R$99,00. Gostei. Voltando aqui pro Hotel Platô. Falei que ia mostrar a vista da janela pela manhã, né? Aqui é a piscina. Ali é a rua que vai até a praia. O mar. E o estacionamento, ele é menorzinho. Não tem vaga pra todos os quartos, né? É um estacionamento rotativo. O nosso quarto é lá no segundo andar. E são bastantes escadas, tá, gente? Então, se vocês não gostam de escada, vai ser um quarto no pé ou no primeiro andar. Agora a gente tá indo pro café da manhã. Pouco aqui da área comum, do até o platô. Ali tem a piscina, tem umas redinhas. E o café é servido nessa parte. Aqui tem alguns pães frios. Ali no centro, café, sucos, leite. E pra cá tem as frutas. E a melhor parte é essa vista aqui, gente. A vista já da Orla de Lagoinha. Essa aqui é a estrada principal que dá pra praia. Basta descer essa ladeira. E ela tá lá na praia. Passeios de bug são bem comuns por aqui. Bem ali é o cartão postal da praia. A gente vai já lá. Bom, descendo aquela estrada que eu falei pra vocês, ela faz uma curva e pega a Orla mesmo, rente ao mar. No final dessa estrada vai estar essa barraca aqui, que foi a nossa escolha nesse final de semana, que é a barraca praieira. Sem erro, só seguir a estrada. No final da estrada tem onde parar, né? Dá pra parar. Tem um estacionamento na rua. Tem uma pracinha também super charmosa. E aí a primeira barraca que vocês vão se deparar, ao final da estrada, é a barraca praieira. A gente gostou bastante daqui. Tem essas redinhas, tem aqueles cantinhos instagramáveis. E tem esse mar maravilhoso de Lagoinha, que por sinal é um mar bem tranquilo, próprio pra banho. Excelente. E fica super próximo do cartão postal da praia, que é essa quina aqui com os coqueirinhos. E a gente curtiu bastante. Escolhemos essa barraca pra passar o dia do sábado, né? É um lugar mesmo pra passar o dia, bem apropriado, né? Com as redinhas, com os cantinhos instagramáveis. Tem uma parte lá dentro também com espaço pra criança, piscina. Tem uma parte que não é pé na areia, que talvez seja mais confortável pra quem não custe tanto pé na areia. E a comida daqui é bem saborosa. Vou mostrar o que a gente pediu. Começando os trabalhos aqui com o Moqueca de Arraia. Olha isso. Muito bem servida. E essa aqui é só a entradinha, viu? Sucesso. Ainda acompanhou a farofu. Servidas. Pausa aqui no almoço, na barraca praieira, pra gente vai fazer agora um passeio de burro com o Júlio César. Pra onde é que a gente vai, Júlio? Conta aí. Pronto. Nosso passeio, a gente vai ser pela praia de Lagoinha. A gente vai conhecer o Monte Cristo, Mirante Natural, que é o nosso ponto mais alto na pera da praia. E seguindo, passa pela Salé de Areia Colorida e pela Lagoa do Jegue, que é um encontro de água doce com água salgada. E seguindo, vamos pra nossa segunda lagoa, que é o segundo cartão postal da praia de Lagoinha, Lagoa das Alméssicas. Essa é uma lagoa de água doce, que tem uma azeite dentro da água e uma cachoeira muito boa. Show! Vamos lá, dura em cerca de uma hora e meia, né? Isso, uma hora e meia de passeio. E custa 250, tá? Mas aí vai até quatro pessoas. Vamos nessa? Seguinte, galera, impressões gerais sobre esse passeio de bugue aqui em Lagoinha. No Ceará, é basicamente em todo o litoral. Você vai encontrar passeios de bugue na maior parte do litoral. Muitos deles estão ligados à emoção, né? São aqueles passeios feitos em duna, com muito sobe e desce, etc. Aqui em Lagoinha, o passeio é mais plano. Pega também um pouco de duna, etc. Pega algumas lagoas, como ele falou aí. Mas é um passeio mais plano e é mais tranquilo. E também é um passeio muito instagramável. A gente fez várias paradas para fotos. Tem muitos cantinhos próprios para foto. E o próprio bugueiro Júlio César, que foi com a gente, né? Que é conhecido como Tubarão Branco na praia. Ele é bem preparado para isso. Inclusive, ele fez uns vídeos nossos bem legais. Então, se essa é a sua vibe, esse passeio vale a pena para você. Refassando, custa 250 reais. Vai até quatro pessoas. E dura em torno de uma hora e meia, uma hora e quarenta, comparada para banho. Tudo muito bem, tudo muito bom. Vamos voltar lá para Barraca Praieira, que a gente ainda tem o almoço. Sucesso para indicar para vocês. A escolha do almoço aqui foi um peixe à delícia. Filé de peixe à delícia, na verdade. E a apresentação está bem bonita, viu? Além de ser muito bem servida. Olha isso. E acompanhar arroz branco. Parece muito bom, hein? Servidos. Bem, nossa escolha para o domingo foi passar o dia na Lagoa das Alméssigas, que é aquela lagoa que tem parada lá no Passeio de Buggy. Mas aqui a gente está em outro ponto dessa mesma lagoa, que é imensa, na verdade, que chama Reserva Pedrinhas. O acesso é bem fácil de carro, tá? A gente pega uma estrada carroçal, mas é só alguns minutinhos lá da Praia de Lagoinha, onde a gente está hospedado. Eu não sei dizer como funciona, eu vou ficar devendo para vocês essa informação, mas aparentemente tem um transporte muito especial que pega a galera lá em Lagoinha e Paraipaba e traz aqui para a Lagoa das Améssigas para curtir a Reserva Pedrinhas especificamente. Está aí, rapaz, a limusinha no Cearense. E o bom é que ele ainda deixa um spoilerzinho. Não sei se dá para ler. Só deixa o meu carinho. Seguinte, galera, a Reserva Pedrinhas é um restaurante à beira da Lagoa das Améssigas. O que diferencia ele dos outros restaurantes, que se você for lá para o outro lado, onde os bugs param, tem vários restaurantes, tá? Um do lado do outro. São restaurantes de estrutura mais simples, talvez até mais barato. Mas para mim, o que diferencia mesmo é a tranquilidade do lugar, porque lá tem várias pessoas com suas caixas de som, né? Que é comum na cultura cearense, enfim. Cada família está com sua caixa de som. E aqui é proibido caixa de som. Também tem um ambiente muito tranquilo, não paga para entrar, tá? No geral. Mas dessa vez a gente escolheu ficar nesse outro ambiente que é mais reservado ainda, que é o lounge. O lounge você paga 20 reais por pessoa. E vocês podem ver aqui que ele está bem tranquilo. Lá na parte geral, na parte aberta, já estava bem lotado quando a gente chegou. É um domingo de férias, um domingo de julho. Então vai lotar de toda forma. Estava difícil até conseguir mesa, apesar de que o espaço é bem amplo, então... E tem sempre gente chegando e saindo. Então você acaba conseguindo mesa. Mas nessa parte aqui do lounge, você com certeza consegue mesa, né? Está vendo aí que esse horário que eu filmei ainda estava bem vazio. Depois a galera começou a chegar e até esse espaço ficou mais cheio. Apesar de que ainda dava para conseguir mesa e ainda dava para perceber a tranquilidade maior do lugar. Eu curto coisas bem tranquilas, mesmo. Então aqui tem um som ambiente bem calminho. É proibido trazer caixa de som. E nessa parte do lounge, é ainda mais gostoso ficar aqui na reserva Pedrinhas com essas redinhas na lagoa para curtir. Enfim, um ambiente bem tranquilo mesmo. E a culinária é simplesmente maravilhosa. Nós pedimos isca de peixe para começar. Eu também pedi esse drink que é com cajuína e cachaça. De prato principal, nós pedimos a costela de tambaqui ao forno, que acompanha arroz de jambu ao leite de coco e purê de macaxeira. Muito bem servido, viu? Nossa! Esse, como eu falei para vocês, é mais um lugar para se passar o dia, tá? Você pode relaxar muito aqui nessa lagoa, nessas redinhas aqui na Lagoa das Alméssigas. E o propósito da reserva Pedrinhas é todo baseado no ecoturismo, no turismo responsável. Eles, inclusive, chamados de reserva, que tem essa parte do restaurante e lá atrás tem a parte da agricultura deles. Então, muitas coisas aqui da culinária, dos pratos que você vai pedir é plantado e colhido aqui na reserva Pedrinhas. Inclusive, o peixe, a tilápia é pescado aqui. Então, é um lugar que, além de muito agradável, muito bacana de se visitar, ainda tem um propósito ecológico na sua origem. E, além, não é só isso, além da lagoa aqui para se aproveitar das ridinhas, a comida que é muito boa e etc. Eles também oferecem passeios de catamarã, tá? Ele dura em torno de 40 minutos, mais ou menos, com parada para banho, que vai ser lá naquela parte que a gente mostrou para vocês quando a gente estava no bug. E ele custa 30 reais por pessoa. Você pega o catamarã aqui mesmo na reserva, ele fica do lado, posta o lado, lá onde a gente estava. E tem esse catamarã maior, que é o que a gente foi dessa vez, com diversos lugares, as saídas, creio que é de meia e meia hora, a depender da demanda, né? E tem o catamarã menorzinho também, caso a demanda não seja tão grande. Está aqui desse outro lado. Ah, gente, aqui também tem um sorvete muito gostoso, que é um sorvete vegano, um sorvete reserva. Você vai encontrar esse sorvete lá em Fortaleza também, mas só dizer que ele é feito com as frutas que são plantadas aqui na reserva Pedrinhas e usa leite vegetal, tá? Não usa leite animal, então é um sorvete vegano bem mais natural. Seguimos aqui no nosso passeio de catamarã pela Lagoa das Alméssigas. Você vê que é um passeio bem tranquilo, bem estável e ele é rápido também, tá? A gente dá uma volta pela Lagoa e faz essa parada aqui, como eu falei, que é naquela mesma parte que a gente parou no bugue, que tem essa cascata aqui, esse balneáriozinho. Inclusive, parece simples, mas as fotos nesse lugar também saem maravilhosas, tá, gente? E é muito gostoso ficar embaixo dessa cascata. No total, nossa conta na reserva Pedrinhas deu pra duas pessoas, né? R$30,00 pra cada de catamarã, R$20,00 pra cada de lounge, R$100,00. E de consumação, nós consumimos R$243,00, aí com drink, cerveja, entradinha e almoço. Então, total, R$343,00 pra passar um dia bem relaxante nesse lugar. O custo total da viagem eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. E se você curtiu essas dicas, por favor, deixe o seu like, o seu comentário pra ajudar a crescer o canal. E nos vemos no próximo. Até mais!